A TV Positiva vem aqui trazer para você, no momento do otimismo, a Páscoa de 2020. Para todos nós que estamos sofrendo, eu acho que não tem nenhum ser humano que não possa estar estraecido com o que tem acontecido com todo o mundo, com o Covid-19, o novo coronavírus que tem assustado o mundo. Como trazemos mensagem de otimismo, o mundo não vai acabar, nós sabemos que a população está vivendo um momento tenebroso. Esses momentos tenebrosos têm trazido muita tristeza, muitos lares, as pessoas que têm perdido seus entes queridos, amigos, pessoas que conhecemos há muitos anos e eles têm partido por causa do coronavírus. É o momento, hoje, da Páscoa, de falar que novos caminhos virão, que novas coisas irão trazer benefício para o mundo depois desse acontecimento. Hoje, dia 12 de abril de 2020, que é a Páscoa desse ano, nós gostaríamos de estar falando de coisas mais recorcijantes, que nós estejamos, que nós pudéssemos estar falando de alegria, de coisas boas que aconteceram no início do ano, mas infelizmente não temos tantas boas notícias. As boas notícias que nós somos seres humanos, estamos prontos a nos reinventarmos, podemos novamente mudar o nosso ritmo de vida, novos caminhos, novos projetos, porque você, meu amigo, é um ser humano que raciocina e nós podemos ser positivos. Deus, com tanta tristeza, com tanta coisa que tem acontecido nesses últimos dias, o que eu digo para você é que nós devemos seguir em frente. Quero que você, nesse momento, tenha uma excelente Páscoa, você leve essa mensagem de otimismo, não estou querendo minimizar nenhum sofrimento de nenhum ser humano, porque eu estou sofrendo, todos nós estamos sofrendo, todos que perdemos os nossos amigos, mesmo que é tão distante, igual está acontecendo nos Estados Unidos, que aconteceu na China, na Itália, na Espanha e em muitos outros lugares do mundo. Nós, como diz, nós temos as nossas condolências, eu acho que além da minha pessoa, nós temos as nossas condolências a todos aqueles que perderam os seus vênios queridos e aqueles que ainda estão se recuperando no hospital. muitas pessoas que a gente não está podendo ver, que são os nossos pais, tão queridos, tão queridos. Eu, por exemplo, tenho os meus, meus pais, a minha mãe e meu pai hoje estão praticamente confinados, a gente tem evitado de visitá-los, assim, pessoalmente, mas tem feito muito telefonema, muito carinho. Eu tive a sorte de ver o pai morar numa casa de segundo andar, a gente consegue pela varanda ver os da rua, muito rápido também, né, porque não pode se preocupar muito, né. Então, eu quero dizer para você, amigo, minha amiga, todos que estão assistindo esse momento do otimismo da Páscoa, da nossa TV positiva, vamos seguir em frente, vamos todos com muita paz, com muito otimismo, que isso vai passar. E, como eu digo, depois que essa pandemia passar, o mundo se tornará melhor. Você que tinha um lado arrogante, espero que você nunca mais seja essa pessoa. Você que fez mal a alguém, essas coisas que a gente vira aí, nós vimos, essas notícias ruins que a gente viu aí, de pessoas que fizeram mal para outros, né, que a gente vê sempre no rádio, na TV, na mídia, que você também, meu amigo, possa pensar, repensar a vida e ser uma pessoa melhor. É o que nós seremos, é o que todos nós seremos após essa pandemia. Estou gravando essa mensagem aqui no domingo de Páscoa, hoje pela manhã, no dia 12, né, de abril de 2020. Pensamento positivo sempre. Pensamento positivo sempre.